Execução Orçamento Geral do Estado, Gabinete Fronteira Terrestre Marítima, a 15% no número recinente. Informação de todos os Diretores Executivos, Gabinete Fronteira Terrestre no Marítima, Elisabeth Esposto, que foi realizada a audiência pública com a Comissão B, Parlamento Nacional, que trata o assunto do negócio estrangeiro, defesa da nossa segurança, com a nova proposta da Lei Números Anulores em Rua, para a 6ª Orçamento Geral do Estado, que é a Rua Anulores em Lima. Rua Anulores, Diretora Executiva, Rua Maior, na equipa, apresenta a minha proposta de orçamento para 2025, não vou escolher a nova execução de 2024, e vou mostrar essa informação com a nova atividade na BNH, na Rua Láutina e na Rua, fronteiras terrestres marítimas, não vou mostrar a economia azul, a atividade selo com nós, e a minha moça colher, elabora e tuan conabá, para atividades batina unha, e área e foco liubá, fronteiras terrestres normas marítimas e economia azul. 66% neste momento, mas Tinan Tinan, Gabinete Fronteiras Terrestres Marítimas, sempre atinge, liu 90%, 90% execução, e a minha esperança é que Tinan Diné, AMC, retém a execução, liu 90%. No Nemoz, presidente de comissão B, domingos agosto decker, atomos importância russa audência pública, né? Primeiro, o AMI russo, ponto de situação em geral, liu ligado para o progresso, negociação com a nova Itania fronteira. E segundo, o AMI russo, explicação, correlatório, com a nova execução, orçamento geral do Estado de 2024, no meu atingimento, reconheço que a minha apresentação de aqui. E a parte do governo, e aí tem o governo, é a execução, que a minha apresentação é o atingimento, e a minha apresentação é o atingimento. E a minha apresentação é o atingimento. a minha execução, depende da decisão, com a disponibilidade, e a minha nação vizinha. Agora, eu vou explicar sobre a sua explicação, razões fundamentais com a proposta de Orçamento do Estado de 2025. Legenda por Sônia Ruberti